Música Será lançado o terceiro livro infantil da série Gato Caixeiro. O evento vai ser realizado no Museu Histórico de Londrina no dia 26 de julho, às 4h30 da tarde. As três edições trazem para crianças, de forma ilustrada, aspectos naturais, culturais e econômicos da cidade de Londrina. A obra de autoria de Leandro Henrique Magalhães e Ana Cláudia Trevisan. Música